Ela não trocou de roupa pra casar, ela quer casar de calça, ai eu não acredito nisso gente Oi simers, sejam bem vindos a mais um episódio do nosso desafio do legado aqui do nosso canal Denessa Gamer Se você não é inscrito no canal, se inscreva para continuar acompanhando os nossos vídeos e não esqueça de clicar no sininho, tá? Para que você sempre receba notificações de vídeos novos e se você gostar desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com os amigos para que mais pessoas conheçam nosso canal, tudo bem? Aqui estamos com a Larissa, no episódio anterior vocês viram que a pobrezinha, vai lá comer filha, tá com fome Que a pobrezinha pediu o Dom em noivado, demorou, pá, caramba, mas o Dom aceitou, né? Então o Dom agora é noivo dela Hoje vamos fazer o casamento dos dois Mas para isso, o que foi filha? Tchau que isso fora, faz uma limpeza aí Mas para isso precisamos de dinheiro, porque eu não quero fazer um casamento qualquer, tipo, nossa Vou colocar para morar junto, não, eu quero fazer o casamento, exatamente Eu quero que ela se case mesmo, né? Eu sei que não é barato, estamos com 909 simoleons aqui Não é barato o casamento, mas eu vou colocá-la para pintar, né? Aqui, fazer uma pinturinha bem legalzinha aqui Para a gente adquirir esse dinheiro na data de hoje e já fazer esse casamentinho dos dois, tudo bem? Bom, ela estava precisando mesmo de tomar um banho Ela não comeu nada, foi isso que eu entendi Ela é meio pirada, meio louca, sei lá Então vamos comer uma refeição rápida Pode ser um cereal, né? E aí vamos continuar na pintura E um senhorzinho me disse Que eu teria que colocar aqui as rãs, né? Eu peguei só uma rã Eu teria que achar mais uma rã Colocar uma rã do lado da outra E colocar para procriar Que disse que eu ganho dinheirinho com isso Então vamos fazer isso nesse episódio também Eu vou ver se eu consigo Achar uma outra rã aqui E ela aqui, deixa eu ver Ela precisa, ó Ver ou admirar três pinturas em um museu Ou seja, eu preciso levá-la no museu Tá? E completar dez pinturas excelentes Ela já tem uma pintura excelente Creio eu que é a abstrata Que eu tinha pedido para ela fazer anteriormente Vamos lá, Larissa Não jogue no chão E tem pessoas me falando Por que eu não coloco pia aqui no banheiro Gente, se eu colocar uma pia aqui no banheiro Ela vai lavar a luz Ela não vai jogar fora Então A gente não vamos estar ganhando dinheiro, né? E vamos estar, entre aspas, perdendo Isso, ela vai cagar ali Deixa ela dar um cagão Eu vou clicar aqui Vou colocá-la para fazer uma pintura abstrata Uma pintura grande, né? Agora já está ganhando até bem com pintura abstrata Gente, desculpe novamente esses cachorros Porque esses cachorros Eles não dão paz para a gente De jeito nenhum E também Vários senhorzinhos me falaram Que ela fica mais bonitinha de vestido Ai, gente Eu concordo com vocês Mas eu achei que ela ficou bonita assim também Olha Vocês não acham que ela também ficou bonita? Eu acho que ela ficou bonitinha também Mas a gente vai ver depois direitinho É... Se eu posso estar modificando a roupa dela Daqui a uns dois episódios mais para frente Tudo bem? Bom, vamos lá Quero logo me casar com o Dom, gente Para a gente já dar início ao nosso legado Desafio a gente está dando Legado, não sei Ai, que bonito que está ficando essa pintura Vamos logo, Larissa Porque temos que nos casar aqui É... De dia Porque a noite aqui Vocês sabem que não tem iluminação De poste aqui Então vai ser meio complicado A Larissa Se casar aqui, né? E eu vou convidar muitas pessoas Não, gente Eu vou convidar bem pouquinhas mesmo Uh... Olha que legal Haha Ela concluiu com uma coisa aqui Que eu não entendi Aqui Ela completou mais uma pintura excelente Ela fez mais uma pintura excelente Vamos ver quanto que vale Uh, gente O valor 1.733 Esse valor que eu vou ganhar Se eu vender Para a galeria de artes Tá bom Vamos vender Vamos ver se vai dar esse valor pra gente Vender esta obra-prima Para uma galeria Você está prestes a vender uma obra-prima Elas são muito raras Quer mesmo fazer isso? Lógico Eu quero ela saber Depois eu faço outra obra-prima Aí, meu filho Ui, gente Olha quanto ficamos Ah, mais um Mais um Mais uma pintura Não, pera, pera Não, nossa pintura não Ah, não era essa Ah Mas já que começamos aqui Faz essa aí mesmo Deixa eu apintar essa daí Aí a gente faz mais uma pinturinha abstrata Para ver quanto Gente, estamos com 2.466 Se molhando Vamos também poder fazer o casamento Depois de fazer o casamento Vamos poder ampliar essa casa Porque em breve Porque em breve eu quero ter babies É Larissa vai ter que começar a ter babies aqui, né, gente? Como não? O que é um legado sem os babies Para fazer o legado, né? Para fazer nossas gerações Vai logo, minha filha Essa demora mais uma pequena do que uma maior Hoje é 2 horas da tarde aqui, hein, Larissa? Vai, 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 vai Eu acho que vamos ter que comprar barzinho Agora eu só vou comprar barzinho, não Vamos vender Ah, só isso aqui Pobreza Ficou um maior tempo aqui para você Só 300 e pouco Agora Eu sou uma mulher sonhadora Abstrata, grande Vamos lá Vamos e já vamos planejar logo o nosso Encasamento Eeeh 2.747 Semoleonis Obra-prima Parabéns Obra-prima Muito obrigada Senhorzinha que me falou isso Foi uma senhorzinha que me falou Vanessa pinta sempre a mesma obra Muda um tipo de obra Tipo Pop só pop Abstrata só abstrata Que aí ela ganha muito mais dinheiro É verdade Vai Termina Vamos ver quanto que vale Ah, essa foi pouca Ah, tá bom Chega Bom, vamos lá, gente Vamos planejar logo esse evento social Ah, cadê, cadê, cadê Onde que tá mesmo? Ai, que branco Que me dá as vezes A gente me dá uma raiva Planejar um evento social Calma, gente Vamos colocar arco de casamento Ó, 3.119 Semoleonis É, vou Vou colocar Pelo menos Pelo menos o arco de casamento Ai, meu, olha Ai, que bom Então vamos ficar com dinheirinho Mil Vamos ver se os noivos estão certos aqui Ok Ah, clique para convidar sim Aham Tá Vamos convidar Deixa eu ver aqui Quem atende amizade? Se faz povo? Vamos convidar 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 Ai, eu não quero muita, muita gente Não, acho que dá pra convidar todo mundo Deixa eu ver Tá o tiozinho do pra convidar? Ah, vamos convidar todo mundo Vai São os amigos dela Alguém pra preparar alguma refeição, gente? Não sei se eu vou contratar Por quê? Porque não temos um fogão Ai, mas eu vou contratar Vou ter que comprar um fogão Ai, que coisa Vou ter que comprar um fogão Tá Nossa, que a lista é necessária Mas Não sei o que eu tô contratando Tô pagando Tendo o que comer Não tendo Vai ser assim Mas eu vou ter que comprar, gente Porque eu tenho que fazer o bolo Bom, vamos aqui Vai ser aqui na nossa casa Cadê a nossa casa? Residência Larissa Oliveira Nossa, que residência linda Ok Ué, 1750? Ué, que coisa Então vamos lá, né, gente Vamos preparar aqui tudo Vou colocar um arco de casamento Aqui, né E deixa eu já até pesquisar aqui Por arco Arco de casamento Aham Pode ser esse aqui mesmo Colocar esse Colocar o arco aqui Depois a gente vende, né Tá bom E eu vou ter que arrumar um fogão Uma geladeira Uma bancada Então O que eu vou fazer, gente? Eu vou vender Isso aqui Ai, 116 Que pobreza Então vamos pro fogão Fogão Pode ser do mais barato Tá Vou pegar esse aqui mesmo Colocar aqui no cantinho A lixeira eu vou colocar Pra cá O lado da cama dela Será que dá? Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu fazer o seguinte Vem você pra cá Ai, estou com medo de você Viu, filho Ele é meio feio Esse armadurinho É meio feio Ai, vamos gastar quase nosso dinheiro todo Eu preciso de bancadas Bancadinhas Tem que ser mais baratinha também Eu sempre quero ser bancadinha dessa cor Na verdade não é nem essa cor É essa Ai, tudo de zoo Aqui tudo é Gente, lembrando que eu vou mudar tudo isso aqui Isso aqui vai ficar assim Não, eu vou colocar só duas bancadinhas aqui Uma aqui E outra aqui Deixa eu fazer uma coisa aqui 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 E uma geladeira também A mais baratinha Deixa eu ver Eu posso comprar até uma geladeira melhorzinha Ah, essa aqui Eu queria aquela ali Eu vou juntar dinheiro Eu vou comprar aquela Enquanto eu vou usar essa daqui Ah, mas azul é feio demais Hum, branca Essa branca Eu não sei não Pera aí Deixa eu ver Rosa não também Né, gente Vai branca mesmo Vai Ai, gente É só pra hoje, tá Depois eu vou colocar lá pra pintar bastante Eu preciso de Um barzinho aqui Pera aí Calma aí Deixa eu ver aqui Um barzinho Aqui, gente Um barzinho Tem que ser mais baratinho O que é isso? É isso aqui Ah, não vai ter dinheiro É bar Hum Hum, que legal Tá mais barato que os outros Olha que legal Esse aqui também é um bar É Também é Vamos pegar esse aqui Nossa, é muito grande esse negócio Pra que um negócio desse tamanho? Ai, vou vender depois Ai, mas não vamos ter nenhum somzinho aqui pra dançar Tá bom Vamos fazer o seguinte A gente começa esse casamento logo E ai Eu compro o som De correr Tá bom Vamos Colocar pra pintar Uma pintura abstrata Na hora do casamento Ela é de ação Ah, não vai dar Ela vai trocar de roupa Ela vai ficar com roupinha de noiva Troca de roupa aí Cadê? O que ela vai fazer aqui? Vai fazer Oh Que lindo Porque ela vai trocar de roupa Não colocar uma roupa de casamento? As pessoas começaram a chegar Nossa, ela não vai trocar de roupa de casamento? Você vai se casar com essa roupa? Só porque o povo falou que você fica feia assim Que prefere você de vestido? Vai Agradece por vir O que aconteceu? O festival de especiarias está na cidade Olha que legal O festival de especiarias está na cidade Clique em qualquer uma das placas Dinâmicas pela cidade Tá ok Isso a gente faz depois A gente faz isso como se fosse Um aviado de casamento Uma lua de mel Vamos se casar logo? Vai, se casar com o Dom Vai, vai, vai Vai se casar com o Dom Vai ter que trocar de roupa Oh, meu Deus Tem que ser pelo menos um casamentinho Né, gente? Eu acho triste Gente, ela não vai colocar Ela não vai trocar de roupa? Não, não, não Não aceito isso Ela não trocou de roupa Pra casar Ela quer casar de calça Ai, eu não acredito nisso Gente Será que eu posso Cortar isso aqui? E colocá-la Pelo menos pra colocar O traje formal Trocar de roupa O formal dela Pelo menos O formal, filha Ai sim Eu vou clicar aqui em casar Vamos ver se rola, né? Não sei Ai, gente É, trocou Vou colocar até assim Distante pra gente poder ver Oh, que lindo O grande casamento Ui Não atrapalhem as trocas de aliança Por favor Ai, meu Deus Que legal Não fiquem na minha frente Que eu estou assistindo Vai, troquem as alianças Troquem as alianças Oh, que lindos Que lindos Uhul Casão Errei Pronto, gente A dama de preto Vamos dar um beijo Mais romântico Beijar Se vocês saírem da frente Por favor Alguém pode sair Me defrente Para que eu possa Fazer meus sinhos Se beijarem Olha todo mundo Todo mundo aqui Eu quero ter um casamento Perfeito, gente Que eu puder fazer aqui Eu quero fazer Cadê? Ai, beija de novo Vai Mais romântico Beijar Beijar de novo Porque eu nem vi o beijo Oh, que romântico Outro beijo Outro beijo Outro beijo Mais romântico Beijar Beijar Eita, que lindo Bom, gente Vamos fazer o que pede aqui Tomar bebida, né? Então vamos aqui Tomar bebida Deixa eu ver Preparar bebida Vai preparar bebida? Gente, que coisa chata, hein? Porque eu contratei Pessoas para fazer bebidas lá E não fizeram Para de ficar conversando aí Vai lá Nosso casamento Não foi aquele casamento Ela casou de preto, cara A dama de preto Como que pode? Pelo menos Melhor do que Ela, né? E agora? Que vai fazer o bolo Depois ali para a gente Pois ela vai ter que vir fazer O bolo também É Assar Assar não Sempre está no cozinhar Aqui é loucura total Vai cozinhar Ela vai ter que fazer um bolo Calma, gente Calma, gente Que eu vou ter que colocar ela Também para Fazer uma pinturinha lá Bem rápida Para a gente ganhar um dinheirinho Para, né? Vai, vai logo Vai lá fazer o bolinho Vai Eu quero comprar um aparelhinho Som Ai, vai lá Vai Depois você faz isso aí Vamos lá ver, gente Ai, meu Deus do céu Todo mundo aqui Nosso casamento A dama de preto É Mas tudo bem Para você ver Foi tão difícil Fazer esse casamento Que ela casou de preto Que loucura Ó, pegou habilidade culinária Tá bom Melhor do que nada Vai, vamos logo Tomara que esse casamento Não acabe rápido Porque senão Filha Então é musiquinha Para os nossos convidados Dançar Até comprar um aparelhinho de som Larissa é familiar Se os familiares São mais felizes Espeto Da família E ficam tristes Quando ficam Afastados dela Por muito tempo Ok Vem aqui Coloca Ela não pode acrescentar Nada aqui Peraí Não vai dormir não Filha Cadê? Não entendi Por que que ela não pode Peraí Deixa eu ver Se eu posso trazer pra cá Posso colocar aqui Acima? Posso Deixa eu ver Ela não pode acrescentar Velas de Como assim? Sai daí menina Vai dormir não Cadê o enfeite? Por que gente? Que ela não está podendo Colocar Fazer o enfeite É a bancadinha Eu acho Vamos fazer o seguinte Deixa todo mundo aí Batendo papo Você vai vir aqui Rapidamente Já até trocou de roupa Que loucura Ela não pode fazer pintura Ah Então ela não pode Conseguir dinheiro Gente Ela não pode Ainda pode acrescentar Aqui Ela não Pedaço Ai meu Deus do céu Tomar bebida Pegar um pedaço De fatia Pegar a primeira fatia De bolo Cadê? A missão Aluga Filha de uma Manha Enregaçada Que a gente Convidou Que eu não sei Quem é Porque aqui Não dá Pra gente Falocar Nenhum Enfeite Não dá Não vai dormir Cadê seu marido? Cadê o Dom? Dom? Faz um oba Oba com o Dom Vai É melhor Você fazer o oba Oba com ele Você vai saindo Mais um lucro Porque essa festa Aqui Tá furada A festa Falhou Gente Pensando em bolo Tô pensando em bolo Mas eu não tô conseguindo Colocar em feite Ah Pelo amor de Deus Vocês vão ficar aí Conversando Gente Se toquem Né Se toquem Ah Acho que pelo menos Assim vai ficar melhor Do que colocar Eles para Uh Primeira noite Tragam as velas Deixe o clima Arrumante Com Larissa Está prestes A fazer seu primeiro Oba Oba Aquela era virgem Minha cera virgem Ai que linda Que fofa Minha cera Coisa linda Da mãe Ai gente Ó Por que que eu não posso Acrescentar Velhinha de casamento Onde que serve aquele bolo então Você é Missolo? Cadê as pessoas Que fazem as coisas Aqui pra mim Que eu contratei Eita poxa Olha aí Ih Jesus Meu Deus Não inventem Acorda Dom Não Dom Não Dom Tem convidados Dom Sei que foi meio furada Aqui Ela está muito Muito feliz Mas não consegue Gente Ela não consegue pintar Ai que droga Era bom se pudesse Né Pegaram um pedaço Ela vai pegar um pedaço Já Filho da mamãe Tá bom Vamos ver se vale Como né Troca de roupa Colocar sua roupa Digamos Traje Como se fosse De casamento Né Porque Porque o Dom Colocou de volta Tipo Ainda está na festa Amiga Se toca Os convidados Nossa festa Ficou meio furada Só que se casou Não vamos ganhar Nada de ouro Por enquanto Deixa eu ver O que o Dom Vai fazer Ó Dom Juan Ó os dois Ah mas ela ficou bonita Vai com esse vestido Ainda bem que eu tinha Arrumado um vestido Legal pra ela Formal Eu ainda fiquei De mostrar pra vocês Não mostrei né Gente Mas esse é o vestidinho Formal dela Eu não sei Por qual motivo Ela não vestiram Ela de noiva Eu acho que é porque Não tinha dinheiro Pra vestir ela de noiva Né Pobrezia Não tirando dinheiro Pra se vestir de noiva Olha gente Eu não vou colocar Pia aqui por enquanto Nossa Muito velho Esses negócios aqui Ai eu vou mudar Esses negócios Em breve Tem um aparelhinho De som Não vá Não se vá dormir Como aqui Vamos aqui fazer amizades Ah você já tem amizade Com todos eles né Então mostra pra todo mundo Que Dom é o seu amor Expressa admiração Deixa eu ver o que mais Ela pode fazer aqui Discutir teoria das cores Ela tá muito feliz Mas o negócio aqui Tá bravo Filha Não Ainda estamos na festa Colega Toda vez eu vou ter Ficar fazendo isso Que coisa feia Nossa Quanta gente Quanta gente aqui Gente Não insistam Pra eu colocar logo Ela pra ter um bebê E nem falem E outra Estão me perguntando Muito também Eu vou terminar gente Esse casamento aqui Que tá furado Vamos terminar Tá recém casados Parabéns pro seu novo casamento Vocês gostariam De morar juntos? Ok Bom gente Apareceu aqui Divisão E mescla De famílias Grupo Nossa Ela tinha que morar De mulher Com a Niana Diana E Katrina Essa é tudo irmã dele Né Porque o Dom É só Dom Lothar E o restante É Caliente Tá bom Vai É tudo Caliente Aqui Vem pra cá Meu filho Agora você é meu Você é da gente Bora lá Dom É nosso Aí A nossa recompensa De casamento Encantador É Encantador Gente Leve em conta Que Não tínhamos dinheiro E o Dom Não trouxe dinheiro nenhum Porque estamos com o mesmo Dinheiro que estávamos antes Que é 40 simoleones Ele é pobre O Dom é pobre Então leve em conta Tá Isso Antes a gente tinha dinheiro Nem pra comprar um vestido A pobre Não tinha A gente ainda fez As tripas corações Aqui Né E aí No próximo episódio Eu vou estar vendendo Vendendo E aí vamos ver O que a gente faz aqui Se a gente tira isso aqui Faz uma melhoria aqui Eu não sei Já que vai estar Só os dois Aqui Né gente É Eu vou colocar ela Não dá pra pintar ainda Por que não Porque ela tá morrendo de sono Então vai dormir Vou colocar ela pra dormir Deixa eu fazer um negócio Vamos Ela vai dormir do lado O Dom vai dormir Não Ela vai dormir do lado de cá Ó Reivindicar a pose de cama E dormir E agora o nosso Dom O que podemos achar com ele Vai Reivindicar a pose de cama Durma não Vai Vamos oba-oba Com Larissa Larissa Não durma agora não O Dom vai fazer uma oba-oba Pra gente encerrar esse episódio Com chave de ouro Vai lá Dom Vai lá o nosso Dom Juan Que você vai fazer uma oba-oba Bem legal aqui E é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse episódio Não deixe de deixar seu like Se você gostou bastante E compartilhar com os amigos Para conhecer o canal Ok E é isso Um super beijo a todos vocês Que acompanham o meu vídeo Até aqui Até o próximo vídeo Do nosso canal Tendência Gamer Um grande beijo E tchau 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 Tchau